Então galera eu tava aqui mexendo aqui no circuito aqui pra fazer aqui o colocar o ar-condicionado e aí tá aí eu montei aqui é um QDC pequeno mesmo só pra usar ar-condicionado aí tá aqui ó esse disjunto aqui é de 16 amperes né é pra é compatível com o ar-condicionado 18.000 BTU e aqui é de 10 amperes esse outro também de 10 amperes compatível com o de 12.000 BTU tá certo então esse aqui é o da sala esse aqui é desse quarto aqui onde nós estamos e esse aqui é lá do outro quarto da outra suíte tá certo aí eu tirei aqui os disjuntor que tinha aqui ó o cara que fez fez um rombo aqui medonho sem necessidade eu furei aqui com a bucha 6 e parafusei aí daqui daqui a pouco eu faço outro vídeo já com uma tampa viu essa era só para olhar aqui ó o modelo da instalação tá bom valeu e pronto já tá pronto agora e agora é só é ligar lá embaixo viu nas máquinas lá eu já sei qual é o fio de quem é quem deixar só o 18 para o homem vir e montar sábado aqui tá bom aí ó vou fechar por causa da menina não pegar aí aqui ó pronto tá certo valeu e aí